Música Estamos começando mais um Café com Selinho. Gente, eu estou muito feliz que estamos aqui de volta aos estúdios do SBT Interior. Já estávamos morrendo de saudade de gravar aqui, de rever toda a equipe. E hoje estou recebendo o convidado de Presidente Prudente. Olha que honra. Ele é nosso público lá, assiste o programa e vem falar de um assunto muito interessante que acho que todo mundo já viveu um pouco disso. Eu, particularmente, já vivi muito esse problema, mas ele vai me ensinar, vai falar como que a gente transforma isso. Kleber, que prazer receber aqui, meu querido amigo Kleber Fervença, né? Isso, cara, é um prazer, quero te agradecer a oportunidade. Esse programa vai ser, na verdade, um trabalho de saúde pública, na verdade. Sim, sim, com certeza. Porque apesar do luto e das perdas serem algo comum, muitas pessoas não sabem lidar porque a gente não aprendeu isso. Com certeza. Não fomos ensinados a perder. E não é fácil, né? Não, não é fácil. Então, o Kleber veio falar como lidar com perdas, né? Isso. É muito difícil, né? Mas acho que depois do programa aqui o pessoal vai estar um pouquinho mais hábil, né? A lidar com essas coisas, né? A ideia é essa. A ideia é trazer um pouco de como funciona o mecanismo da morte e como que a gente trabalha isso dentro da mente. É, é. Porque existem técnicas específicas para isso. Tem até uma ciência chamada tanatologia. Tanatologia. É a ciência específica que estuda a preparação e a morte, né? E as perdas de forma geral. Então, até as EQMs, por exemplo, as experiências quase-morte, também é estudo da tanatologia. É. E muitos profissionais, muitos colegas não conhecem ainda essa área que é tão importante para ensinar as pessoas como lidar, quais são os mecanismos de defesa, quais são os estágios do luto e o que pode ocasionar quando a gente não fecha o estágio do luto. Não fecha. Você sabe, Kleber, que assim, minha mãe, ela me teve com 36 anos. Sim. E já era uma idade, já era uma idade. Imagina isso na década de 60, né? Sim. Não era muito comum, né, Kleber? Então, assim, eu via na escola, assim, sempre as mães eram mais jovens e tal. E eu sempre tive, assim, medo. Eu sempre convivi com esse medo de um dia perder minha mãe. Sim. Falei, meu Deus do céu, acho que eu não vou ter forças para lidar com isso. E aí eu lembro quando ela fez 80 anos, Kleber. Aí eu entrei em pânico, sabe assim? Imagina. Porque a gente sabe que ninguém é eterno, né, Kleber? Claro, ela era super cheia de vida, saudável. Mas 80 anos assusta, né? Sim. Eu falei, meu Deus do céu. Mas aí a gente para de pensar. Não, não vou nem pensar nisso, melhor, né? E aí, aos 83 anos, ela nos deixou. E para mim era um pavor. É justamente isso que você está falando. É o medo, né? O medo que a gente tem de lidar com isso. Mas, assim, Deus me deu muita força, sabe? O Espiritismo me deu muita força. E eu achava que eu não ia nem conseguir ir num velório. Como é que eu vou no velório ver minha mãe num caixão, sabe? Mas aí veio essa força. E, assim, claro, né? Que teve o luto, né? A gente tem que passar por aquele luto. É a dor. E é uma dor que você não vai curar. Mas a gente aprende a conviver com aquela dor e ser feliz. Perfeito. Esse é o principal, né, Cleber? Então, se as pessoas soubessem dos mecanismos, o processo é mais rápido. Porque, assim, o que acontece? Na verdade, por ser algo relativamente que ninguém fala, ninguém gosta de falar sobre morte. Igual você falou, eu tenho medo, né? Porque era temporão. Digamos assim, um tempo maior. E você teve um segundo agravante, que é ser filho de famoso. Então, imagina, a hora que você está melhorando, vem alguém e fala assim, nossa, meus pesos, meu tamanho, e traz essa lembrança novamente. Isso vai ser até hoje. Já vão fazer 11 anos, já. É 11, se não me engano. Vai fazer 11 agora em setembro. E as pessoas até hoje lembram dela, porque ela foi, é quem ela é. Sim, sim. Na verdade, ela não deixa de ser. E se você não está muito bem resolvido isso, né? Os famosos têm essa peculiaridade. Vai ser mais complicado fechar indo o luto, porque nunca morre. É, não, e você sabe o que aconteceu? O que você falou é muito real. Assim que ela faleceu, eu não conseguia ver, Cleber, imagens dela na televisão, revistas, que parecia que estavam enfiando uma faca no meu coração, sabe? E era uma enxurrada de informação, revista. O tempo todo, né? O tempo todo, o tempo todo. Eu falei para uma amiga minha, Lulo, compra para mim todas as revistas e guarde. Isso. Porque quando eu estiver preparado para ver, hoje eu consigo. com aquele amor, é uma saudade gostosa, né? E ver os programas que ela está, mas logo após, nossa senhora, não tinha condição. E tem, assim, aquela história, né? No começo, normalmente, todo mundo dá o apoio. Na primeira semana, tanto é que para quem é da religião católica, tem a missa de sétimo dia, de um mês, etc e tal. Mas depois as pessoas vão voltando para a sua rotina. E quem fica, parece que fica um vazio, só o vazio. Dependendo da relação, como a sua relação era intensa, porque isso também é importante a gente dizer, né? Nem todo mundo vai passar da mesma forma pelo luto. Vai depender da intensidade, do jeito que foi o óbito da pessoa. Que nem a sua mãe tinha uma enfermidade. Então, igual você falou, tinha a questão da idade, tinha a enfermidade e mesmo assim causou impacto. Imagina as mortes que não tem nada, a pessoa está saudável e falece. Então, essas tem, normalmente, ficam presas na fase do choque ou da revolta. Por quê? Porque não se esperava. Então, até tem-se também uma ideia, às vezes, de dívidas invisíveis. O que seria isso? Quando a gente perde alguém que a gente ama muito, que fica aquele vazio, a gente acredita que quem estava próximo tem obrigação, isso é inconsciente, não é consciente, de tentar ocupar esse lugar para amenizar um pouco essa dor. Mas as pessoas continuam tendo a vida normal. Quem sai em luta é você. E aí, às vezes, há até uma certa revolta e um isolamento da pessoa, porque ela acha que não foi amparada suficiente, isso pela igreja ou pelas pessoas mais próximas. Então, o assunto é muito mais complexo. E tem uma outra questão importante dizer. O que a pessoa representa para você? Então, por exemplo, tem gente que, quando falece alguém muito próximo, muito íntimo, perde parte da identidade. Você já pensou? Então, por exemplo, eu vivo em função de alguém e esse alguém falece. Então, parte da minha personalidade vai embora junto. A pessoa vai ter que se redescobrir, vai ter que reconstruir essa identidade sem a pessoa. Então, a gente está falando de uma rotina que foi alterada, porque a sua rotina altera. Não é a mesma coisa, porque você ocupava o tempo todo. Aí acontece alguma coisa, o impulso, eu vou ligar para contar. Aí, puxa, fulano não está mais aqui. Então, tem uma série de coisas. Eu passava aqui na ponte Rodoferroviária, que liga São Paulo, Mato Grosso do Sul, e eu sempre ligava. Mãe! E eu brincava. Estou passando embaixo da sua ponte, que é ela que inaugurou a ponte. Aí, você sabe, às vezes, você não vai dar, não, não dá mais. E por isso que é importante, né? A gente estava comentando até um pouco antes nos bastidores, de viver intensamente com quem você está. Sim. De falar o quanto você ama aquela pessoa. Expressar, né? Expressar, porque ela pode ir a qualquer momento. Sem dúvida, sem dúvida. O Covid foi a época que foi um caos para todo mundo, obviamente, e o consultório meu não parava. Por quê? Porque as pessoas não tinham o hábito de lidar com a perda. Imagina as perdas coletivas, as perdas que não dava tempo de se fechar o ciclo e já vinha outra. E outra. E pessoas saudáveis, pessoas que não se esperava. Existe, dentro da tanatologia, o que nós chamamos de luto sobreposto. E aí, eu já quero só fazer um parênteses rápido. Luto não é só a perda da pessoa que a gente ama, que a gente convive. Um divórcio é um luto. Você está muito tempo numa empresa, se dedicando e de repente é demitido, é um luto. Sim, sim. Então, as pessoas acreditam assim, ah, só faleceu a fulana e eu estou vivendo aquele luto. Mas aí ela divorciou, e ela não entende que são outros lutos. Isso chama-se luto sobreposto. Qual que é o problema do luto sobreposto? Se não for fechado cada ciclo, a pessoa pode até, inclusive, adoecer fisicamente. Porque a doença, na verdade, do físico é só um alerta. É um grito falando, pelo amor de Deus, para e olha para dentro de você que está detonado. Se cuida. Então, é por isso que tem, às vezes, enfermidades que vêm do luto e as pessoas nem sabem disso. É verdade, é verdade. E que bom a gente estar tendo a chance de falar, de trazer esse esclarecimento para as pessoas. Então, um tanatologista tem essa habilidade de conseguir enxergar os lutos abertos e ir fechando esses ciclos. Outra coisa importante que as pessoas, às vezes, não se dão conta. Luta de pet. Nossa, César. Eu sei. Você sabe, porque você tem e você gosta. Quem tem um pet que tem o maior carinho? Eu tenho o meu gato, eu acho que é uma Freud. Quantos gatos? Você tem sete, né? Gato é uma bênção. Ele, além de harmonizar o ambiente, ele é... Nossa, bom, enfim. Aí, a pessoa perde aquele bichinho. Então, as pessoas que olham o sofrimento de fora, que não tem o pet, que não tem esse hábito do pet... Não entendem, né? ...baixam um exagero. É, é. Fala assim, nossa, mas para quê, gente? Era só um gato, era só um... Era só comprar outro. É? Meu Deus do céu. Como se fosse assim. Nossa, César. E aí, as pessoas não entendem que, na verdade, ela vai passar por todos os processos de um luto normal. Sim, sim. E o problema do bichinho é que ele não tem dívidas. Então, por exemplo, quando a gente perde um pai, uma mãe, eu perdi meu pai, né? Com infarto fulminante. Mas eu lembro, por exemplo, obviamente, eu tive minhas discussões com meu pai. Quem não teve, né? Como adolescente, tinha, às vezes, uma diferença ou outra. Então, ou seja, tinha algumas dívidas, entre aspas. O animal não tem. E aí, como que você faz? Porque só tem carinho. Só. Só tem dedicação. E precisa ser vivido esse luto. Você falou isso no começo, né? O luto tem que ser vivido. Porque luto que é interrompido, o luto que a gente chama de luto retardado, que é aquele momento, por exemplo, um pai, um chefe de família, que quer segurar as pontas com os filhos, para que eles não sofram tanto, tenta proteger todo mundo. E aí, às vezes, ele não vive o luto para tentar proteger todo mundo. Chega uma hora que isso estoura. E aí, isso pode demorar anos para acontecer. E aí, às vezes, por qualquer objeto, qualquer coisa pequena, entre aspas, por exemplo, morreu uma planta, teve um problema, um prejuízo financeiro, a pessoa começa a chorar desesperadamente. Ou tem uma crise e as pessoas olham de fora e falam assim, nossa, mas para que isso, né? É só uma planta. Mas é um luto que ele não pôde viver naquela época. E agora ele está tendo a chance, ele chora, ele vai para fora. Você sabe que minha mãe, assim como eu, tinha um amor imenso pelos cachorrinhos, né? E aí, uma vez, tinha uma ninhada dos finais e eles tinham reação alérgica à vacina, aquela V10. E a minha mãe, e era dia de programa, aí ela se arrumou, saiu e tal, e tinha o Yuri, que era um cachorrinho, e chegou a veterinária para dar a vacina em casa. Minha mãe foi para o programa, tudo maravilhoso e tal. Cléber, ela deu a vacina em 40 minutos, o cachorro morreu de choque anafilado. E para falar para minha mãe? Nossa. E para falar para ela? Aí ela voltou do programa, né? Foi dormir, não vi, no dia seguinte falei, mãe, teve um probleminha com o Yuri e tal, ele está internado, sabe? Foi preparando. Foi preparando. Aí ela disse, liga para a clínica, liga que eu quero saber do Yuri. E eu e ela tinham uma conexão tão grande, que só olhar e dizer, não sabe, não sabe. Aí eu olhei para ela assim, sabe. Ai, que dó. Aí ela olhou para ele e falou assim, ele está morto, né. Ai, que dó. Cléber, ela se trancou no quarto, ela chorou o dia inteiro. Eu acredito. É, é. Eu acredito. Tem lutos dentro da Thanato, vamos falar de lutos proibidos. Não é o caso do PET, mas poderia até ser. Pessoas, às vezes, com vergonha do jeito que se perdeu a pessoa. Então, por exemplo, na época que estourou a AIDS, acho que em 90, que não podia se falar do que a pessoa tinha falecido. Então, as pessoas, às vezes, inventavam outras histórias. Ou a pessoa foi assassinada num assalto. Ou a pessoa, agora eu vou criar uma polêmica no programa. Ou a pessoa é amante e aí falece. Como que vai chorar junto com a viúva, né? Ou com o viúvo. Meu Deus. São os lutos proibidos. Proibidos. E a pessoa tem que esconder aquilo. Então, você imagina, não fecha nunca o ciclo. Aí a pessoa fica presa naquele ciclo o resto da vida. Como que a gente sabe hoje, pela ciência, se um luto é normal? Porque, assim, toda perda vai ser um luto e é tido como normal. Quanto tempo é normal um luto? Então, então, Marcelo, aí que tá. De acordo com a ciência, lembrando que é uma ciência nova. Ela tem, tipo, 70 anos só. Ela vai falar, até um ano, a pessoa deveria retomar a sua vida 100%. Não estamos falando de não ter dor, não estamos falando da saudade. Mas estamos falando em todas as áreas, ela deve retomar. Se ela não consegue isso, se os sintomas agravam, no lugar de irem amenizando, quer dizer que já se tornou patológico, que a gente chama de luto prolongado. Hoje o DSM-5TR, que é um manual de transtorno, já encara como um transtorno, inclusive isso. Isso deve ser medicado, isso deve ser procurado uma ajuda especializada. Por quê? Porque o profissional, qual o objetivo do tanatologista? É ajudar a pessoa a enxergar os ciclos, fechar o ciclo para que ela consiga. Então, quando eu perco, por exemplo, um cônjuge, e sou muito ligado nesse cônjuge, e ele vem a óbito ou tem um divórcio, se eu não fecho o ciclo, qualquer pessoa que entre nunca vai ocupar 100% o lugar, porque está aberto. Isso é muito importante. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, sabe que a gente está além da física? É a mesma coisa. Se a pessoa está viva, não tem como entrar a outra. Sim, você tem que fechar aquele ciclo. Aí são as pessoas que divorciam, 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 porque na verdade, às vezes, tem algum luto aberto. Sim. Não supera, né? Não supera, porque não fechou. Na verdade, é como se ela reservasse inconscientemente. Ai, 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 né? Ai, 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 ai. E aí que é importante a gente falar disso. Eu quero agradecer de novo o espaço, obrigado, porque é importante a gente trazer essa clareza para as pessoas. A terapia não é para quem está doente, né? É para trazer clareza e autoconhecimento para as pessoas. Entenderem como elas funcionam e aonde que elas estão presas, de repente, para que possam se soltar e viver uma vida. Agora, existem formas de sublimar o luto, de ajudar a fechar esse processo. Você, por exemplo, é um exemplo. Tem uma técnica que chama sublimação. O que é sublimação? É quando eu trago a pessoa, eu transformo a dor em amor. Então, o que você faz? Você dá palestras sobre a sua mãe, você traz, tem a exposição, tem o programa da Hebe. O café com o selinho. O café com o selinho. Isso tudo é honrar quem foi. Isso prova, primeiro, duas coisas. Que você conseguiu fechar isso. Voltando a falar, estamos falando saudade que vai ser eterna. Sim. E a dor também. E a dor também. A dor também. Porém, isso é honrar. Porque o que eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte. Será que a pessoa que foi embora hoje, se ela te visse, ela ficaria feliz ou ela ficaria triste? Você falou tudo. Porque minha mãe, tudo o que ela queria era me ver feliz. Nossa, e como? Não é, Cleio? E como? Então, imagina ela vendo eu chorando, cabeça baixa, sem vontade de fazer as coisas. Acho que seria tudo o que ela não quer, né, Cleio? Tem algumas religiões, acho que é o budismo, se eu não me engano, que é até proibido chorar o sofrimento da partida. Porque eles falam assim, vai deixar a pessoa presa onde ela está, não vai deixar a pessoa evoluir, enfim. Seja qual crença, porque isso também varia. Conforme a crença religiosa, é como ele vai lidar com a morte. Então, mas independente da sua religião, com certeza, traga isso para a sua mente, como que a pessoa que faleceu, como que ela hoje, se ela te olhasse, ela ficaria feliz? Sim, né? Com certeza, sua mãe, com certeza, está muito feliz com o que você está fazendo. Porque você está levando não só a alegria dela, porque aquilo era um poço de alegria, né? É verdade, é verdade. Mas espalhando a simplicidade, vida, ajudando outras pessoas, era tudo o que ela fazia. Você sabe que muita gente que perde o pai, a mãe, se aconselha, me dá um conselho, me ajuda, sabe? Isso é gratificante você poder levar essa palavra de consolo para as pessoas, né? Com certeza. Agora, é óbvio, tem pessoas que vão precisar de uma ajuda técnica mesmo. Por quê? Porque às vezes não conseguem lidar, porque às vezes não é só a perda, não é só a saudade, mas é as outras coisas que estão por trás disso. Por exemplo, quando uma pessoa falece, às vezes leva junto sonhos. Então, vamos supor, eu sou casado e minha esposa falece, não é só a perda dela, e os nossos sonhos que não vivemos? Sim. Então, às vezes tem gente que não consegue realizar. Então, por exemplo, eu tinha um sonho de ir com a minha mãe no transatlântico, aí ela vem a falecer. Naturalmente, a tendência minha é nunca pisar no transatlântico, porque eu vou lembrar dela. Sim, 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 sim. Onde há a sublimação? Quando eu consigo enfrentar isso e honrar ela, eu vou nesse transatlântico e vou ser feliz por ela. Por ela. Isso é lindo, isso não é uma questão de ser fácil ou ser difícil, mas isso é necessário para eu entender que eu fecho o processo. Falar do assunto é outra coisa. Quando eu perdi meu pai, e minha mãe era uma coisa só com meu pai, era uma simbiose que, nossa senhora. E aí, assim, toda vez que eu falava do meu pai, minha mãe vinha com uma história e chorava. Vinha com uma história e chorava. Aí eu falei assim, e aí qual que era a minha tendência antes de ter essa formação? Era cortar a minha mãe, porque eu falava assim, vou parar de falar do assunto, porque ela chora só toda vez que eu falo. E não é bom, não faz bem para ela. Sim. É exatamente o contrário. Você tem que fazer a pessoa falar, pôr para fora, esvaziar aquela dor. Então, deixa a pessoa falar, ela vai falar mil vezes a mesma coisa? Vai falar mil vezes, vai falar um milhão de vezes e está tudo certo. Isso é amor. E se você não tem paciência, eu mando para o terapeuta. Ele é treinado para isso. Porque tem aquela, principalmente, separação. Às vezes as pessoas separam e ficam vivendo, sofrendo aquele luto. E toda vez que encontram, as pessoas vêm se queixar. Exato. E aí a gente tem medo da gente se tornar cansativo. Com certeza. Mas olha que legal que você trouxe. Se eu não esvazio, aquilo vai ficar lá. Eu preciso que haja esvaziamento para que haja cura. Então, enquanto aquilo... Vai ter que ter paciência para escutar, né? Vai, procura um terapia, procura um tratatologista, mas esvazia isso. Porque senão você vai ficar preso nisso. E que triste é você ter essa tristeza e não poder nem externalizar. Existem formas que a gente ajuda a fechar o processo. Então, por exemplo, a gente faz até uma imersão própria para fechar, quando são casos mais graves. Mas às vezes a gente vai até no cemitério para fazer essa despedida. E quando eu falo assim, ir no cemitério, às vezes não é nem a questão se foi cremado, se foi enterrado. Mas é o fechar, essa despedida, aquilo que não foi dito. Sabe, qual que é a sensação normalmente quando a gente perde alguém que a gente ama muito? Eu não falei tudo que eu queria falar, eu não agradeci. Não dá essa sensação de dívida. Isso é muito importante que você falou, que é uma coisa que me ajudou muito a superar a perda. Porque assim, não ficou nada pendente. Nada entre eu e minha mãe, sabe assim? A gente se declarava todos os dias um para o outro. Então isso que eu falo sempre para o público, para as pessoas, que é o que nós falamos aqui. Se declarem, verbalizem, demonstrem. Mas a gente fala assim, ah, eu não preciso falar porque ele sabe ou ela sabe. Não, né, cara? Não é verdadeiro. Tem que falar, né? Marcelo, todo esse pessoal que fala assim, vai me procurar depois no consultório. Por quê? Porque eu falo assim, ah, mas eu acho que a pessoa sabia. Eu acho. Eu acho, é. Esse acho é de matar. A pessoa morre de tristeza porque ela nunca vai ter essa certeza. Sim, sim, sim. Aí o que a gente tem que fazer lá no consultório? Põe numa hipnose, traz a pessoa e faz esse momento de fechamento. Mas nós viemos de uma geração que não era tão afetuosa no nível de abraço. Eu acredito que você viveu o mesmo tanto que eu, vai. Então, assim, não se falava tanto. A gente está quebrando isso, graças a Deus. Mas as gerações que vêm mais novas já vão tendo um pouco mais esse hábito de falar o quanto ama, de abraçar e etc e tal. Mas isso é muito importante. Muito. E ainda que você não ache importante, nunca esqueça. Você não sabe até quando a pessoa vai estar aqui. Sem dúvida. Para não ficar aquela história que você falou. Ah, é porque eu não falei isso. Poxa, eu queria tanto ter falado isso, né? Exato. E aí fica... Tem, inclusive, alguns filmes, né? Hollywood trabalha isso em alguns temas. Tem um que chama, acho que o meu pior vizinho do mundo. Você já viu esse filme? Não. Gente, quem puder ver, veja. O pior vizinho do mundo trata exatamente isso. Das coisas que não foram vividas, daquela amargura. E por que ele é tido como o pior? Porque ele ficou tão amargo com a perda da esposa, eu dando spoiler, que ele não sabia mais ser doce. Porque ele fala que ela levou a docilidade dele. Ele era doce em função de... É óbvio também que a gente tem que aprender a nossa individualidade. Conto isso é importante também. Eu amo, eu posso te amar, mas eu tenho que aprender a... Não perder a minha identidade no meu amor. Sim, sim. Sua mãe nunca... Sua mãe era isso. É, é verdade. Ela nunca falou assim, Marcelo, você vai... Põe outro tipo de roupa, Marcelo, não sei o que, não sei o que. Mas você permaneceu a sua identidade e ela com a dela. Sim, sim. Isso, esse respeito ajudou também a ter cada uma sua identidade. Isso é muito importante também. Deixa eu falar um pouquinho do seu livro, Resolvi Ser Feliz, né? Isso aí. É exatamente o que a gente está falando, é fechar aquele ciclo, né, Cleber? E ser feliz. Porque é o que eu falo, eu sempre falo isso, a dor da perda, você vai ter eternamente. Sim. Mas você aprende a conviver com ela e ser feliz. Perfeito. Isso é muito importante, né, Cleber? A felicidade é uma construção. Sim. Então, assim, é uma decisão também. Porque tem dias que a gente não vai acordar bem. Tem dias que a gente vai bater mais a saudade. Claro, você está mais sensível, você está mais... A saudade bate mais forte, né, Cleber? Normal, ainda mais algumas datas. É. Natal, aniversário, data de morte, tudo isso mexe com a pessoa. Sim. Mas sabe uma coisa muito legal também que ajuda? Está com quem a gente gosta. Sem dúvida. Nessa data. Isso ajuda muito. É. Muito. Por quê? Porque lá eu posso abrir meu coração, lá eu posso chorar sem julgamento. Lá eu posso... As pessoas entendem a minha dor, respeitam isso. É. Então, tudo isso faz com que o círculo acabe sendo fechado também. Sem dúvida. Isso ajuda demais. É, por isso que eu procuro passar o Natal com a Regininha, o Rafa. Regininha, que é a enciclopédia viva, Jair. Sim, da sua mãe. E ali a gente fecha um círculo tão grande de amor por ela, em função dela, que é muito gratificante. Aí parece que ela está ali com a gente mesmo, né? Parece que ela está. Ela está, né? Ela está, porque ela está em você. Se ela está em você, ela está em quem ama também. Isso faz com que a pessoa seja honrada. É isso que a gente fala. Isso sim. Porque eu entendo aquelas pessoas que são tão adoecidas, que não conseguem nem sair do quarto, às vezes. As pessoas, às vezes, confundem luto com depressão. São coisas parecidas, mas não são iguais. Mas um luto pode levar a uma depressão? Pode. Eu posso ter as duas coisas. As duas patologias eu posso ter, inclusive. Mas qual que é a diferença? O luto, ele vai fazer com que eu fique preso numa fase. E alguma área da minha vida não está andando. Na depressão, na verdade, a vida inteira não está andando. Entendi. Então, tudo isso, eu tenho que olhar com carinho e identificar para que isso possa ser trabalhado. Maravilha. Deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros. Falar da Luxcolor, que é a tinta da pintura inteligente. É com as meninas bárbaras. A Cristina, Angélica. Estive no casamento da filha da Angélica. Foi lindo, maravilhoso. E é um orgulho falar da Luxcolor, que está aí colorindo o Brasil, né? Bom do corpo, que a cor traz alegria também, né, Cléber? Verdade. Falar também da Galpão 08, aqui de São José do Rio Preto, a loja que me veste. A cora maravilhosa, sempre estando elegante para receber os convidados. E era uma coisa que minha mãe implicava. Você falou da roupa mesmo. Então, eu corri lá na Galpão, falei, Cora, me ajude, me ajude. Falar da Lídia Sayeg, da Casa Leão, também sempre parceríssima a nós. E da Moncoque, que tem aquelas panelas maravilhosas, o jogo de facas. O jogo de facas você vai receber na sua casa. Você já viu o jogo de facas, né? Oh, maravilhoso, maravilhoso. Você vai ganhar um, vamos pedir para o Fard mandar aqui para nós, nós vamos mandar para você. Legal. E agora uma novidade aí, que está saindo uma linha especialíssima de panelas, que o pessoal vai achar uma gracinha. Você pode entrar no site da Moncoque e adquirir as panelas, os jogos de facas, e com desconto, um desconto de 40% pelo nosso programa, é só pôr ali no cupom de desconto SELINHO40. Aí tem 40% de desconto e chega na sua casa. Você vai receber do programa o jogo de facas. Maravilha, maravilha. Maravilha. Muito bom. Cláudio, você chegou a conhecer minha mãe pessoalmente, né? Ah, olha, é uma dor que eu vou ter, mas de te conhecer, estou conhecendo ela. E ela está aqui, ela está aqui com a gente, né? Maravilhosa, maravilhosa. Eu gostaria de continuar esse bate-papo, que está uma delícia, um assunto realmente que acho que todo mundo, mexe com todo mundo, né? Mexe. Eu, particularmente, a perda da minha mãe foi a coisa mais que eu temia na vida, mas tem os pets que são minha vida, eu falo, minhas cachorras são minha vida, não sei o quê. E todo mundo passa por um luto de relacionamento, empresa, né? Às vezes você vive para uma empresa e, de repente, é desligado, né? Então, realmente, esse assunto é muito importante, interessante. Você vai ganhar aqui o selinho da Eve. Vai para o cofre, vai para o cofre esse aqui. Muito obrigado. Você levar lá para a nossa querida cidade, Presidente Prudente, que está sempre ligada na gente. Sim, sim. Como direto à mãe, né? Eu não tenho medo de morrer, mas dá uma peninha. Dá uma peninha, né, Cleber? Dá uma peninha, né? Mas vamos viver, viver cada dia intensamente, né, Cleber? Isso aí. Querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer te receber, viu? Valeu, prazer é meu. Instituto Árpia, né? Isso. Instituto Árpia, Presidente Prudente. Quem precisar de uma ajuda aí para lidar com as perdas e tal, procura o Cleber lá, né, Cleber? Isso. Gratidão. E se a gente está com o braço aberto, esperando vocês. Quem tem alguma dúvida, Instituto Árpia ou... Árpia, Árpia, Árpia. Mas é com H, às vezes é pronúncia só. E lá tem os cursos, tem a formação, tem os atendimentos, a gente pode informar melhor. Maravilha. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos novamente com mais um Café com Selinho. Tchau. 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 Tchau.